Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma notícia um tanto curiosa que eu encontrei Esses dias aí, enquanto eu estava navegando pela internet, vendo as notícias dos jogos A notícia do mundo dos games aí E eu acabei encontrando uma notícia bem curiosa De que a Coreia do Norte, no caso, teria o seu próprio FIFA, no caso Você já pode pensar como você ia jogar na Coreia do Norte? Pra quem não sabe, a Coreia do Norte é um país extremamente fechado E vive sob forte ditadura Então pessoal, cara, imagina eu jogar videogame num país que você é controlado Até mesmo no que você vê na internet E isso se você tiver sorte de ter acesso à internet Bom, mas voltando ao assunto, a desenvolvedora é a Sun Jungian Sun... Sun Jungian Tech? A desenvolvedora é a Sun Jungian Tech E esse FIFA, na verdade, ele foi edito pelo site Korean Herald E segundo a esse site, o jogo tem aspectos similares ao do FIFA realmente E ele é em 3D, o que tornou ele popular na Coreia do Norte Além disso, o jogo reflete de forma realista o que a gente já tem no futebol moderno de hoje E o jogo tem o objetivo de educar os seus jogadores Com estratégias e táticas realistas Que na verdade é uma coisa que a gente já encontra no FIFA nos dias de hoje Que já tinha nos FIFA já anteriores também O jogo também teria os campeonatos como a UEFA Champions League E até mesmo a Eurocopa E segundo a esse site, o jogo seria lançado pra Android PC e aparelhos com Kinect O que inclui lá o Xbox e o PC O que é uma notícia bem diferente também Por quê? Porque a Coreia do Norte sofre embargo pelas Nações Unidas Pra não poder importar produtos de luxo Que seriam esses aparelhos O que é bem interessante também É que esse não é o primeiro jogo em 3D que a Coreia do Norte coloca lá O que quer dizer então Que eles realmente tem um interesse nesse mercado de games O que é bem curioso Porque esse jogo, na verdade a Coreia do Norte Eu achava até que eles nem tinham permissão pra se divertir na verdade Mas é claro que eu tô brincando Mas realmente lá a situação da Coreia do Norte é bem cega Em relação ao contato dos seus habitantes com o resto do mundo É um país realmente bem fechado Até por causa do seu ditador Bom, o jogo eu não vou conseguir mostrar aqui Porque país fechado e tal Então eu não vou conseguir mostrar o jogo pra vocês Mas eu queria mais agradar essa notícia bem diferente Que eu achei na internet aí E espero que vocês tenham gostado E eu queria aproveitar então Já que a gente tá falando de FIFA aqui Eu queria falar pra vocês que a nossa loja apoiadora Loja Chip Ela tá com a pré-venda do FIFA 18 E do PES 18 lá Na página da loja Vocês podem dar uma olhada lá Depois que eu vou deixar na descrição do vídeo Vocês podem conferir Não deixem pra última hora Porque na última hora vocês sabem que valor É o valor normal de lançamento de jogo Tá pessoal? Então eu espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam, curtam, se inscrevam, compartilhem Depois vão lá Curtam a nossa página no Facebook Facebook.com barra statusgeekbrasil Depois Twitter Twitter É arroba statusunderlinegeekunderlinebr E no nosso Instagram É statusunderlinegeekunderlinebr também Então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam Curtam, se inscrevam, compartilhem É isso aí Valeu! Tchau! Tchau!